E aí, seus mitos! Tudo legalzinho com vocês? Espero que sim! Vem com o J, vem com o J, vem com o J, vem com o J, vem com o JD, gurizada! Tá chegando! Amanhã, sexta-feira, começam as quartas de finais e nós temos aí Brasil ao meio-dia, rumo ao EXA. E nós vamos lá, gurizada, nós vamos ganhar fé, 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 fé. Falando em fé, vamos também deixar os palpites pra você aí, que tem fé e quer ganhar um cascalho aí com os palpites do JD. Também vamos trazer pra você palpites dessas quartas finais aí com placares pra você tá apostando aí, fazendo aquela aposta esportiva. E também, é claro, deixar aí três times atualizadinhos aí pro Cartola Express também. Quem sabe, né? Um cascaio aí. Nós estamos ganhando dinheiro aí em todas as rodadas, galera. Em todas as rodadas estão entrando dinheirinho aí pra conta do JD. Porém, agora nós vamos começar a apostar um pouquinho mais alto, né? Fazer umas apostas mais ousadas, já que em todas nós estamos retornando um valor pequeno, mas estamos ganhando dinheiro. Então por que não apostar mais alto? Então vem com o JD, vem com o JD, que você vai se dar bem, gurizada! Ó quem tá vindo! Vem, vinheta! E aí, rapaziada? Como é que está o coraçãozinho de vocês, expectativa pra amanhã? Jogo de quartas de finais e contra a Croácia, jogo difícil, né? Mas, não tiro isso da minha cabeça, cara. Nós vamos ser Hexa, nós vamos ser Hexa, nós vamos ser Hexa. E eu acho que vai ser contra a França, hein? Deu o chaveamento. Eu achava que ia ser contra a Argentina, o chaveamento inverteu. E agora eu acho que vai ser contra a França. Vai ser um jogo duríssimo, mas nós vamos levantar o caneco. Vamos levantar o caneco? E por que não levantar caneco? Com dinheiro no bolso. Então vamos trazer aí agora as nossas apostas pra essas quartas de finais. Então aqui já tô deixando pra você aí acompanhar comigo os meus palpites. Ó, vamos começar pelo jogo do Brasil. Brasil e Croácia. Acho que vai ser um jogo bem difícil, bem chato até de se ver. Mas, Brasil 1, Croácia 0. Anota aí que nós vamos cravar. Brasil 1, Croácia 0. Segundo jogo, tá? Holanda e Argentina. Eu já tô arriscando num palpite aí, 0 pra Holanda. 0 pra Argentina. Vai ser um jogo de 0x0 também. Aqueles lances pra tudo que é lado e Messi errando o gol. E vai ser aquela loucuragem lá de gol perdido e 0x0 aí. Aí na prorrogação é que time melhor vai se dar bem. Inglaterra e França. Inglaterra 1 e França 2. Vai ser um jogo de gols pra ambos os lados. Eu não acredito nessas quartas de finais aí que vai ser nenhum jogo vai ter uma goleada. Vai ser jogos muito parecidos, muito equilibrados. E sem muitos gols nessas quartas de finais. Escuta aí, sem muitos gols. Então, Inglaterra 1, França 2. E o último jogo que a gente tem é o Marrocos. A grande surpresa dessa Copa do Mundo. É o Marrocos que vai jogar contra o Portugal. Que também tá azeitadinho, né? Sem o Cristiano Ronaldo aí. Parece que o time de Portugal, a seleção de Portugal aí. Conseguiu achar uma forma sem a dependência do robozão. Porém, o Marrocos tomou um gol só nessa Copa, galera. Então a gente tá falando de um único gol. Então eu acredito que vai ser 0 para Marrocos. 0 para Portugal. E esse aí eu acho que vai ser um confronto que vai para os pênaltis. Portugal e Marrocos eu acho que vai para os pênaltis. Diferente de Holanda e Argentina, eu acho que lá sai um vencedor na prorrogação. Mas não vai para os pênaltis. Então esses aí são os nossos palpites aí do JD. Muita fé, muita sorte. Vamos para o Hexa. E agora sim, gurizada. Vamos para os nossos times, né? Vamos botar aí três times aí para você acompanhar e ganhar dinheiro também junto comigo com o JD. Se você não ganhar dinheiro com esse time, vem e me cobra aqui nos comentários, tá? Nós estamos ganhando dinheiro todas as rodadas. Se você tá ganhando dinheiro, tá assistindo meus vídeos aí, então ó, deixa seu like. Você que não deixou o like ainda, deixa o seu like para nós aí. Inscreva-se no canal. Sei que muita gente que está assistindo aí ainda não é inscrito no canal. Porque eu tenho como saber, né? Então vai lá e deixa para nós o seu like. Inscreva-se no canal, ative as notificações para receber o conteúdo novo também. E bora lá, chega de conversa. Chega de conversa. Então eu já vou deixando aí, né? O primeiro time, tenho anotado aqui. Primeiro time então, daquela mesma... Mesmo padrão, né? Dos times do JD. Começando pelo ataque. Gastando o que a gente pode e consegue no ataque para botar o que tem de melhor. E depois a gente ir distribuindo para meia e defesas. Então o primeiro ataque ficou assim. Ficou com Vini, Messi e Mbappé. Vini, Messi e Mbappé. Acredito que mesmo sem fazer gols, são jogadoras que geram bastante scout. Então nós já vamos tentar segurar com o scout aí o nosso ataque, né? Mesmo não tendo gols, a gente sabe que vamos conseguir pelo menos uma pontuação razoável com esses atacantes. Nossos meias. Então vai ser o Saka, que está com uma média excelente ali na Inglaterra. O Perisic, também uma média excelente. Vai jogar contra o Brasil. Mas ele também não precisa de gols para estar gerando scout. E também ali a gente vai deixar o Paquetá no Brasil, né? Para ter pelo menos ali uma duplinha entre Vini e Paquetá. Para ver se essa velha dupla do Flamengo aí não traz uma pontuação. E de repente com até um golzinho, né? Na defesa, então, eu trouxe o Hernandes, da França. O Danfes, da Holanda. O Lauren, é Lauren, né? Da Croácia. Thiago Silva, do Brasil. E Alisson, do Brasil. Alisson catou muito nesse jogo contra a Coreia lá. Se vocês assistiram, catou muito mesmo. Foi bem exigido. Segundo time, então, rapaziada. Subindo aí na tela. Aquele time mais equilibrado. Então, a gente equilibrou os setores, né? Então, não gastamos tantas cartoletas no ataque nem na defesa. A gente fez um time mais equilibrado. Ficou assim. Richarlison, do Brasil. A gente colocou o Gonçalo, de Portugal. E o Mbappé, da França. No meio campo, Bruno Fernandes, Portugal. O Saka, da Inglaterra. E o Franck, da Holanda. E na defesa lá. Então, a gente manteve o Hernandes e o Danfes. E colocamos ali o Sais, do Marrocos. Que é uma boa defesa. Um bom, bom defensor. Thiago Silva. E o goleiro Nopper. Nopper. Acho que é assim que pronuncia, né? Da Holanda. Esse aí a gente fechou, então, o segundo time. E o terceiro time, que a gente faz o inverso. A gente começa da zaga para o ataque. Foi assim. A gente começou, então, com toda a defesa da Croácia. Ou seja, vai ser poucos que vão querer torcer contra o Brasil. Nós não vamos torcer contra o Brasil, mas nós vamos pegar as médias da defesa da Croácia. Mesmo tomando o gol. Observe. Mesmo tomando o gol, eles conseguem trazer mais de 10 pontos à defesa. É impressionante o quanto produz a defesa da Croácia. Então, o que é a minha lógica? Por mais que o Brasil faça gols, a gente ainda vai conseguir pontuação com os defensores da Croácia. Se o Brasil der zica e for para uma prorrogação sem gols, aí nós estouramos, galera. Aí nós já estamos falando de premiação lá para cima. De coisas de 100 primeiro aí. De primeiras, se for aquelas de 100 lá. Então, é muito importante ver isso aí, tá? A defesa inteira da Croácia. Depois, no meio, que a gente mostrou, então, o Bruno Fernandes, né? Do Portugal. O Saka e o Perisic. E lá na frente, o Gonçalo, né? Que vai continuar aí no ataque de Portugal. O Messi e o Mbappé. Para gerar aquele scout básico para nós ali. Para a gente conseguir, né? Daquela mitada. E por que não? Um dinheirinho novamente no bolso. E aí, gurizada? Gostaram? Estão reforçando, né? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Você que ainda não é inscrito, tenho certeza que você que aí não é inscrito, inscrevendo aqui no canal, vai receber notificações o tempo inteiro quando eu enviar vídeo para você aí do outro lado. Então, dá essa moral para o JD, se inscreve no canal aí. Galera, um beijo. Tamo com vocês, tamo junto. É nóis. Boa sorte. Fui. Fui.